Estamos de volta com o Jogo Aberto Regional e agora é hora de chamar você para mandar a sua foto para a gente na promoção do Jogo Aberto Regional, na sua casa com a Mara Braça. Pode colocar aqui Lucas no plasma, Diogo Oliveira mandou para a gente a foto, ele é São Paulino, está meio triste hoje. Ei Diogo, São Paulo está difícil, hein? Foi antes do jogo, foi antes do jogo de ontem. Foi antes do jogo, o Carme está falando, ele disse o seguinte, em dezembro vou casar e se a Mara Braça me ajudar e a minha sala renovar em grande estilo, veio o meu tricolor, o Brasileirão ganhar, será? E junto com o Jogo Aberto Regional, comemorar, vamos São Paulo! Ô Diogo, está difícil, hein? Meu Flamengo e seu São Paulo, só Deus para nos ajudar. Mas ele mandou a foto, está concorrendo a uma sala nova com um jogo de sofá completo, com rack e mesa de centros para você participar também. Já está concorrendo, você entra no nosso facebook.com.br, Jogo Aberto Regional, manda a sua foto e responde o porquê você quer renovar a sua sala. Participe com a gente e fique muito bem na foto, tá bom? Nossa promoção, Jogo Aberto Regional, na sua casa com a Mara Braça. Lembrando que o resultado deste mês sai no dia 31 de julho, tá bom? Participe que a gente ainda vai na sua casa mostrar como ficou. Antônio Carmo, quem está aí do seu lado, Antônio Carmo? Já é VIP aqui, né? É verdade, fazia tempo que ele não nos dava o prazer da visita, o Marcos Tata, técnico da equipe de handball, da equipe masculina de Itaubaté, que acabou de ganhar a medalha de ouro nos Jogos Regionais pela sexta vez. Prazer, Tata, revela, tá tudo bem? Esse gosto de ganhar a medalha, hein? Mas a sexta vez seguida? Não, não, terceira consecutiva. Consecutiva. Vocês competiram na categoria livre, primeira divisão, que é a categoria principal. A categoria livre. Agora, aqui na região, Tata, o seu time, até porque a disputa Liga Nacional, é inquestionavelmente o top de linha, né? É, então, os resultados estão aí, né? Eu acho que a única equipe da região que tem condições de jogar um paulista adulto e chegar entre os quatro, e Liga Nacional chegar entre os três, entre os quatro, eu acho que, por enquanto, é a Taubaté. Tem várias cidades que tem trabalho e tem dinheiro. Com investimento, nada impede. E assim vai indo, né? Ó, pra vocês terem uma ideia, o pessoal do Taubaté Handball jogaram três vezes, foram três vitórias nos Jogos Regionais. Primeira vitória foi contra os donos da Casa Caraguatatuba, o placar foi 32 a 9. A segunda partida contra o Franco da Rocha, mais um placar aí, estrondoso, 25 a 7. E aí, na partida decisiva, um adversário, que é o Moji das Cruzes, que é um pouquinho melhor, foi derrotado por 23 a 17. O desnível é muito grande, né, Tata? É, então, principalmente nos dois primeiros jogos, né? O Moji tem uma equipe excelente, com os atletas que já jogaram a Olimpíada Mundial, mas não tem o volume de jogo, porque só jogam regionais e abertos. E, então, isso que foi determinante. Agrava um pouco. É, nós tínhamos três jogadores titulares fora também, que nem foram para os Jogos Regionais, então jogamos com os meninos mais novos, demos uma oportunidade, então acho que foi de bom tamanho. O título era mais do que esperar, também a classificação para os abertos, aí a competição já tem um nível mais elevado, né, Tata? É, os abertos para nós é automático, né, por causa do nível do Paulista, chega lá, nós jogamos a divisão especial, lá tem primeira, segunda, 21 e a especial, que são os times que jogam o Paulista, que jogam Liga Nacional. A gente está falando de Olimpíada, falamos aí e tal, o masculino do Brasil não conseguiu vaga para disputar a Olimpíada, perdeu para a Argentina, depois foi tentar lá fora, não conseguiu, mas o feminino evoluiu bem, né? Fala-se até em medalha do handball feminino, você acredita nisso ou é difícil? É, então, hoje, vindo para cá e o Aquil conversando, a gente acredita sim, não porque tem uma excelente equipe, mas porque fizeram um trabalho com o feminino certo, colocaram as meninas na Europa para jogar. O técnico também não é brasileiro? É, o Morten, não, não, é dinamarquês. Dinamarquês. Então, eu acredito que, no mínimo, o quinto vai brigar por medalha, assim, ali, quarto, uma semifinal, e ganhou das potências, França, ganhou da Dinamarca, ganhou da Noruega, são os que sempre estão no... Chega a ser um trabalho muito diferenciado da seleção feminina da masculina no handball? Um intercâmbio, só um intercâmbio, porque o handball no Brasil é mais forte o masculino, mas como as meninas estão todas jogando na Europa, fica bem melhor para elas, o volume de jogo joga contra as melhores jogadoras do mundo, então, para ela jogar contra uma atleta seleção da Noruega, é comum, porque eles estão jogando o Champions League, as ligas da Europa, então, eles jogam direto. Como não dá para trazer o pessoal para jogar aqui, vai jogar lá. Agora, voltando a falar do seu time, tem um jogão aí no sábado, né? É, então, nós agora vamos pegar o Esporte Clube Pinheiros lá, é um jogo difícil, um jogo que nós ganhamos aqui o jogo de ida, agora tem a volta do segundo turno lá, é muito importante para a classificação, estamos brigando para a ponta, e esse jogo, ganhando esse jogo, daí vai decidir com certeza contra a Metodista em casa, para ver quem é primeiro ou segundo. Vamos chamar, então, a pontuação agora dos jogos regionais, vamos ver também, já que estamos falando de jogos regionais, olha lá, Antônio Carmo, São José Pinto está empatado, né? 231, com os resultados de ontem, tudo igual, né? E ali as demais cidades correndo atrás, mas o título vai ficar em São José e Pinto e vai ser decidido no sábado. Muito bem, Tatá, vamos mostrar a sua medalha aqui, né? Medalha que toda a equipe ganhou, está aqui nas mãos do Tatá, medalha de ouro dos jogos regionais, parabéns pela conquista e boa sorte aí também na Liga e no Campeonato Paulista, para que vocês tragam o título dessa vez para a gente comemorar aqui. Tá bom, eu que agradeço e vamos brigar pelo título, sim, esse ano, pelo menos uma final devemos conseguir fazer. Certamente é isso que a gente torce, né? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente tem notícias do futebol para você.